É hora de jogar Além do Filtro! Além do Filtro! Tem muitas celebridades além desses filtros e nossos jogadores têm que descobrir quem são! E aí, tá pronto pra jogar? O único programa onde eu posso surfar uma onda incrível com a minha prancha de surf caseira! Ué, o surf tá irado, mano! Não perca! Nickelodeon Além do Filtro! Novos episódios! Hoje, 9 da noite! Além do Filtro! Tchau!